Ele tem muita grana, mas sabe como é que é Transportadora milionária, cheio de mulher Na guerra o Jojo gastou mais de um milhão E o Dejaí também saiu com mulherão Ele tem muita grana, mas sabe como é que é Transportadora milionária, cheio de mulher Na guerra o Jojo gastou mais de um milhão E o Dejaí também saiu com mulherão A guerra feia, os moleque vai subir o morro E quer tomar a blindada, ferobra de ouro O Lucas Eira disse assim, o bicho vai pegar Que cê pegou minha mulher, agora eu vou lutar Não adianta pegar level no top do tibia Eu vou ficar em ferobra até o resto da vida Do corte vem comigo, o time tá pesado Que nós tem make vários bomba, porque nós é chato Fica tranquilo meu amigo, eu vou atrapalhar E ninguém caça em ferobra até eu ganhar Eu tinha vários planos, eu ia ser feliz Ela saiu com meu amigo, amigo deixa aí É um covarde, safado, vou tomar ferobra Reconquistar a minha linda bitraseira glória Que isso, aí do caseira sem ressentimento, tá ligado? O jogo tem cheiro na voz, brota com média Tem muita grana, mas sabe como é que é Transportadora, milionário, cheio de mulher Na guerra o Jojo gastou mais de um milhão E o Dejaí também saiu com mulherão Tem muita grana, mas sabe como é que é Transportadora, milionário, cheio de mulher Na guerra o Jojo gastou mais de um milhão E o Dejaí também saiu com mulherão Que isso, oh Dejaí, que isso, até o Dejaí Vai segurando Jogo tem cheiro na voz Fé é obra, blindada, debilho e fogo E o Dejaí também saiu com mulherão